Opa! Vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, né? Essa é a emissora de CBN Campo Grande, a emissora que compõe o Grupo RCN. Bom dia, Matheus! Qual é o destaque aí nesta manhã na nossa capital do Mato Grosso do Sul? Bom dia, Israel! Bom dia a toda a nossa audiência! Hoje eu vim falar de um evento importante que vai acontecer aqui na UFMS hoje. Vai acontecer o Fórum Lixo Zero MS. Esse evento começa às 9h, lá no Auditório Complexo EAD e Escola de Extensão na UFMS e vai ter a participação do presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, o Rodrigo Sabatini. Ele vai abordar a importância do manejo e da destinação correta dos resíduos recicláveis e orgânicos. Segundo o diretor de desenvolvimento sustentável, Leonardo Chaves de Carvalho, a UFMS possui um acordo de cooperação com o Instituto Lixo Zero Brasil, que possibilita que a universidade participe de todas as ações previstas no calendário anual do Instituto. Então, o Rodrigo Sabatini vai visitar os projetos pilotos de compostagem e da horta comunitária, da Universidade Aberta à Pessoa Idosa. Logo após, ele vai falar sobre o Lixo Zero e a necessidade da mobilização e engajamento de todos. Não é necessário fazer a inscrição prévia para isso e os participantes receberão o certificado. Vai ser um evento aberto a todo o público. Então, é muito importante que a gente escuta esse evento do Lixo Zero aqui na UFMS.